Fala pessoal, beleza? Se liga aí, site que paga dólares pra você no automático, tá? Recebendo direto pela Falset Pay, você terá grandes possibilidades de usar esse site 100% grátis e faturar todos os dias em USDT, tá pessoal? Tem várias formas de pagamento aqui pra você receber por esse site exclusivo. Beleza pessoal, feito isso, né? Mais um site exclusivo, tá? Com várias provas de saque, ó. 7.02 dólares, tá pessoal? 2 dólares e 44, ó. 2 dólares e 73. É um site que paga direto pela Falset Pay, tá? Você ganha muitos dólares em um USDT e pode sacar de forma instantânea, beleza pessoal? Vários saques registrados aqui e eu quero de fato compartilhar mais essa dica exclusiva com você. Link oficial na descrição pra você participar gratuitamente, tá? Não precisa de investimento, esse site vem pagando uma boa grana com vários tipos de comissões. Você recebe aqui, né? Direto pela Falset Pay e eu vou detalhar pra você todo o passo a passo completo e exclusivo. Aqui pessoal, ó. Acessou o link, vem pra essa página, né? O site gringo, né? Que paga comissões em dólar, ó. Você clica em Registre Now, tá? E aqui preenche essas informações, tá pessoal? Como nome completo, username, né? Você vai criar um username aí, ó. Como por exemplo, eu vou criar o meu aqui, ó. Seria Thiago2024, tá? E-mail, você vai colocar o e-mail que seja, né? De forma profissional. A gente vai precisar ativar a nossa conta. Vai criar um password que é a sua senha de acesso, né? Confirma aí a sua senha, marque a sua opção e pode vir aqui na Registre, pessoal. Nesse campo aqui embaixo, pra que você tenha um acesso, né? E seja redirecionado de forma automatizada pro site oficial, beleza? Vamos entrar aqui na minha conta. Aqui, ó. Eu já tenho, né pessoal, o acesso aqui exclusivo, ó. Balança de status, microtarefas, tá? E ao jobs, pessoal. Então vamos lá. Primeira opção que você precisa entender de fato é essa daqui, ó. Microtasks. Você tem 46 atividades pra ganhar, faturar dólares todos os dias, tá? É bem simples, é bem fácil. Vou te mostrar como que funciona na prática, tá? E aqui também temos o short links, pessoal. 47 oportunidades disponível pra você também ganhar em dólar. E receber direto pela Falset Pay ou também pela Payer, né? Vai ficar a seu critério aí. Tem 7 PTCs aqui também disponível no dia de hoje, pra que você possa estar realizando aí, né? E sendo remunerado de forma imediata. Vamos clicar aqui na opção de tasks, ó. E aqui você percebe, pessoal, que é muito simples você ganhar nesse site. Essa, por exemplo, te paga 10 centavos de dólar. E você só precisa seguir esse passo a passo, ó. Marca aqui essa opção, pessoal. E você pode traduzir com o botão direito, ó, do mouse aí, tá? E você vai seguir aqui o passo a passo muito simples, ó. Vai clicar nesse link, né? Aqui você vai virar um código, tá, pessoal? Contagem regressiva. E aí você aguarda 5 segundinhos, vir aqui e receber de forma imediata, tá? Então, essas micro tarefas funcionam dessa forma. Tem várias opções aqui, ó. Pra você ir realizando, né? No caso, tem 46 disponível, ó. Tem umas aqui que te pagam mais centavos de dólar, tá? E você precisa focar nessas que pagam um valor bem maior pra você. Feito essa, vem pra opção de short links, ó. Também muito simples, pessoal. Você ganha alguns centavos de dólar. Vai acumulando saldo. E aí você pode retirar aqui pela Falset Pay, tá? Muito simples mesmo. Você consegue fazer tudo isso na prática, ó. Você pode clamar aqui cada opção dessa, né? E ganhar aqui a sua porcentagem de dólar, ó. 0,15 centavos de dólar. 10 centavos de dólar. 0,020 centavos de dólar, tá, pessoal? E assim sucessivamente, tá? Então, clicou. Fez aqui a visualização. Você recebe na hora direto no seu balance, tá? Vamos na opção de PTC. Outra, né? Que a gente consegue fazer também de forma bem fácil, ó. Apenas cinco segundinhos, pessoal. Você ganha 0,021 centavos de dólar. E a cada 24 horas será renovada aqui todas essas opções disponível pra você encher o bolso de grana utilizando mais um site gratuito. O link oficial aqui na descrição pra você participar juntamente conosco de forma 100% gratuita, tá, pessoal? Ou seja, esse site não precisa de investimento. Tá pagando e você consegue ganhar uma boa graninha aqui de forma exclusiva. Beleza? Vamos deixar o link na descrição. Aqui na opção, ó, de Dashboard, você volta pra página inicial e aqui você pode clicar na opção de Withdrawal, tá, pessoal? Aqui, ó, é o método que você pode fazer as retiradas pela Payer, pela Falset Pay, RTM, Perfect Money, ó. E tem também aqui Polygon USDT, tá? Tem até pelo ID aqui da Binance, ó. Muito bacana essas opções de saque, né? Poucos sites oferecem essas quantidades de método aqui de retirada, tá? Então é um site diferenciado. A gente vai deixar aí na descrição pra que você possa participar juntamente conosco. Definiu o método, ó. Você vem aqui e coloca o e-mail, tá, pessoal? O e-mail da Falset Pay, ó. E aí você vai ser pago lá, tá? Com apenas 50 centavinhos de dólar, ó, você já consegue receber aqui o seu primeiro pagamento, tá? Então você coloca aqui 5 dólares, né, que você vai conseguir bem rapidamente, tá, pessoal? Tenho certeza absoluta disso. E você clica aqui em Request, tá? Lembrando que você precisa colocar o mesmo e-mail aqui da Falset Pay, tá? Se for pela Payer, ó, você precisa colocar o ID, né, pessoal? Aquela sequência de número que fica lá na parte superior da sua conta da Payer, ó. Você coloca aqui o ID, define o montante aqui e pode fazer o saque também, tá? E assim, sucessivamente, todas essas opções estão funcionando aqui perfeitamente pra você ganhar e sacar ao mesmo tempo, tá? Lembrando que site novo com várias provas de saque, ó, muitos saques sendo realizados aqui, tá, pessoal? E eu quero te convidar a partir de agora a utilizar de forma gratuita, ganhar todos os dias e fazer saques de forma instantânea. Beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui. Um grande forte abraço pra você e eu te encontro aí numa próxima oportunidade. Um grande forte abraço pra você e eu te encontro aqui. Um grande forte abraço pra você e eu te encontro aqui.